Então, em 96, eu vim aqui para o Brasil, diretamente para Belém, com minha esposa e meus dois filhos, e comecei a trabalhar como professor de italiano nas escolas, e depois de um tempo, em 99, decidi montar uma escola minha, que é essa escola aqui, o liceu, e desde então ensino italiano, língua e cultura italiana. Mas, enfim, a escola nasceu em 99, e desde então a gente trabalha, eu e meus colaboradores italianos, aqui tem outros professores italianos, trabalhamos ensinando a língua e a cultura italiana. Também nós temos o exame internacional, aquele que é necessário para estudar na Itália, para adquirir cidadania por casamento, então esse é importante, porque é a única escola aqui no Norte que oferece esse tipo de teste internacional. Também a gente organiza, às vezes, jantares, cursos de vinho, culinária, essas coisas assim, e viagem para a Itália, nós trabalhamos também com intercâmbio, é todo ano em julho, formamos um grupo de alunos, ou mesmo não sendo aluno, pode participar, para ir estudar e se divertir, visitar a Itália, né? É uma férias estúdio, seria assim. Então, ao longo desses anos, trabalhamos com o público de jovens, de menos jovens, e a procura é muito grande.